Essa mina mexe com o pai, ela é baladeira demais É que nós comem e ela sabe só de sarada, boy Ela me pede de aqui e nós Não bolo, boy, que só pro cães mais que tá E se ela vem por cima do pai, louca me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Obrigado, desliga, amor, que eu se dedico de controlar E se ela vem por cima do pai, louca me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Obrigado, desliga, amor, que eu se dedico de controlar E se ela vem por cima do pai, louca me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Obrigado, desliga, amor, que eu se dedico de controlar Esse é o DJ PTK